No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o teste de uma das minhas primeiras comprinhas na viagem. Esse, na verdade, foi um dos itens o qual eu fui focada em adquirir quando chegasse lá. Na verdade, quando eu encontrasse um mais em conta dentre as variedades. E foi a opção que mais vi, seja pelo Walmart ou na Target. Resolvi comprar pra dar uma renovada do meu Babyliss e vou testar aqui com vocês. Tô aqui com a minha escolha Infinity Pro by Conair. Eu chamo de Babyliss, mas é um aparelho pra dar mais ondulação, curvatura aos fios. Na minha opinião é tudo a mesma coisa. Eu estou sem a caixa, trouxe apenas o manual. Estava fazendo o possível pra não encher muito a mala, pra não ter que comprar mais malas. Apesar de ter direito a quatro no total, duas pra mim, duas pra lá. Nós saímos daqui apenas com uma mala despachada, duas de mão, que já é por direito e duas mochilinhas. Apesar de não ter comprado muita coisa, foi necessário uma outra mala pra dividir o peso e não ficar tudo concentrada numa só. Daí que eu fui liberando caixa de tudo, fui liberando embalagem de tudo. Mas o importante é o aparelho, né? Eu comprei no Walmart, onde foi o preço que eu encontrei mais ok. O que me chamou a atenção, além do seu Rose Gold, que é uma cor que eu adoro, é a questão de ter visto esse modelo em várias lojas. Também vi que é uma das opções mais baratas. Esse daqui eu comprei por 17 dólares e de 70 e poucos reais, 73, menos de 80 reais. Menos que esse Babyliss que eu tenho aqui há mais de quatro anos, se eu não me engano. Que na época eu paguei 99, que na minha opinião já foi um preço bem ok. Esse é da Salon Line, eu tenho muito tempo. Então me atraiu bastante a atenção. Amara que seja bom, assim como seu atrativo na beleza e no preço. Ele é bem leve e prático. Aqui tem a opção ligar e desligar. É só girar esse anelzinho aqui e selecionar a temperatura. Tem aqui do 5 até o 30. 0 a 5 é pra cabelo frágil. 11 ao 15 é pra cabelo médio normal. De 16 a 20 é pra cabelo ondulado. E de 21 a 30 é pra cabelo mais espesso, cabelo mais grosso. Diz que tem revestimento de titânio. Parar com que o cabelo se deslize mais fácil sobre o tubo. Titânio também ajuda a controlar o frígio dos fios. Para resultados de fios mais brilhantes e sedosos. Preciso falar sobre essa luvinha de dedos. Que eu não tinha reparado. Tava num saquinho separado. E vem junto com o Babyliss pra proteger os dedos na hora de enrolar. Aqui ó. Na hora de segurar e enrolar o cabelo no aparelho. Interessante. E eu não tinha reparado. Só agora que eu vi. Tem a base de cabo giratório. Aqui tem um suportezinho que você coloca na mesa. Em qualquer lugar pra não ter contato direto com a base do aparelho. O cabo dele é bem compridão. Tem bastante cabo aqui. O plug da tomada não é como o nosso. É o nosso antigo na verdade. É do plug americano. Daí que eu vou usar esse tipo um Benjamin. Universal. Inclusive eu comprei pra viagem. Pra poder utilizar as coisas por lá né. Pra poder carregar e tal. Então é encaixar aqui. E o plug na nossa tomadinha tradicional. Achei que era compridão. Mas não é tão compridão não. Assim é razoável. É médio. Agora bora testar. Vou prender aqui a parte de cima. Pra aplicar um pouco desse serum. Da linha mate de Make B. Essa é a versão respeito aos lisos. Que age como protetor térmico. Ó. Girei aqui. Ele tá piscando. E vou já. Coloquei no 10. Nossa já tá quente. Vou pegar uma mechinha aqui. E girar os fios aqui. Esperar. Ó. Quente ele é. Ó. Gostando. Puxar ele mais aqui pra base mais grossinha. É muito perto do topo. O cacho fica mais fechado. Ó. Assim não sei se vai dar pra ver direito. Vamos aqui pro outro lado agora. Gente. Eu já tava com calor. Depois do babyliss fiquei mais ainda. Então eu precisei ligar o ar. Que infelizmente é barulhento. Então se vocês tiveram ouvindo algum ruído. É por isso. Vou continuar aqui no topo. Parece que foi ontem que eu retoquei o cabelo. Mas já cresceu. Já tá com bastante raiz. Continuo aqui no 10. E eu acho que é o suficiente. Porque é muito quente. E é bem rápido. Tipo assim. 10 segundos. Ó. E já tá pronto. Esse aqui eu vou colocar mais cabelo. Porque na frente eu não gosto dele muito fechado. Prefiro ele com as ondas um pouco mais abertas. E eu faço assim como eu acho que a grande maioria também faz. Babyliss pra fora. Sempre ele pra fora. Pra ficar com a onda aberta mais pra trás. Gente. É muito quente. Tava dando uma olhadinha no meu cabelo aqui. Senti ele meio espigadinho. Só que aí eu esqueci. Da última vez que eu cortei o cabelo eu dei uma leve repicada. Daí que quando eu faço um do lado as pontas ficam assim. Vou fazer agora desse lado pra finalizar. E vou tentar fazer um pouco mais aberto. Aberto que eu digo. Pegando essa parte aqui mais gordinha. Deixar alguns segundos. Tô contando 10. Mas eu acho que até menos já dá. Agora eu tô fazendo virado pra baixo. Vocês viram que eu tava fazendo ele deitado. Agora assim. Pegar bem suave. E nessa base aqui. Passar os dedos assim. Pra ir abrindo mais os cachos. E esse é o resultado. Bem. Achei fácil. Prático. Dá uma boa encorpada. Parece até que eu apliquei fixador. Mas não. Vocês viram só o protetor térmico. Ficou esse aspecto ondulado assim. Meio as panteras né. E eu gostei. 70 e poucos reais. Convertendo. Achei que valeu muito a pena. Ele não é bruto. Ele é super leve. E foi a opção de babyliss ondulador. Mais barato que eu encontrei. Que eu avistei. Pelos mercados. Algumas lojas no qual eu passei. Mas imaginem. Se não tivesse que converter. 17 dólares. Se fosse 17 reais. Um negócio assim desse. Mas enfim. Trabalhamos com real. Mas que ainda assim. Achei um valor super em conta. Não só pela beleza. Mas pela qualidade. E o resultado que ele proporcionou. E esse foi o vídeo de hoje. Testei junto com vocês. E aprovei. Minhas primeiras impressões. Com o babyliss ondulador. Infinity Pro. Da Conair. Não sei informar pra vocês. Se tem esse modelo. Aqui no Brasil. Se tem alguma loja que disponibiliza. Caso algum de vocês já tenham visto. Compartilha aqui com a gente. Que vai ser super importante. Ajuda a quem tiver interesse também. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça. Deixa aqui seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho.